E vamos até o Instituto Médico Legal Delegacia Plantonista. Eu convoco o repórter, ele, que é herdeiro de uma futura incalculável, né? Ele que só vai receber quando o governo resolver pagar, né? Que é o precatório. Isso quer dizer que não vai receber nunca. É ele, ventinha de mamãe. Mostra aí, vá. Boa tarde, Barreta. Quatro corpos foram registrados no ML nas últimas 24 horas, sendo um por morte a esclarecer, um por queda, um por enforcamento e um por arma de fogo. O caso de arma de fogo foi um corpo do sexo masculino até o momento não identificado. Decorrente do hospital, o governador João Alves Filho, segundo informações, ele recebeu vários tiros, foi levado até o hospital, não resistiu e acabou falecendo. Já na Plantonista, olha, Barreta, 42 ocorrências foram registradas na Delegacia Plantonista, sendo 10 roubos, 10 furtos e 22 fatos atípicos. O primeiro caso, ontem no loteamento, Nossa Senhora de Fátima e Nossa Senhora de Socorro, às oito e meia da noite. Três homens entraram num ônibus. Entraram num ônibus normal, outro mundo, pensando que eram simples passageiros. O ônibus não andou 10 metros, cada um sacou uma faca, anunciaram o assalto e conseguiram subtrair a renda do ônibus no valor de 38 reais. Só que achando pouco, nisso eles partiram para cima do motorista e começaram a agredir com socos para pegar, sabe o quê? Um aparelho celular. É muita cara de pau, viu, meu irmão? E utilidade pública do nosso programa? Olha, encontra-se desaparecida a Vera Lúcia Cardoso da Silva, de 41 anos de idade. Ela é portadora de deficiência mental, saiu de casa no Santos Dumont, com direção ao Barra América no último sábado e até o momento não retornou. Segundo informações, ela foi vista no Eduardo Gomes. Ela desapareceu no sábado e já foi vista no Eduardo Gomes. Olha, pessoal, a família está desesperada. Como conseguir tentar ajudar essa família? O telefone é 8819-2621. 8819-2621, colocando o novezinho chato na frente. Jurandir Araújo, para o Tolerância Zero. É com você, Barreto. Olha que ela se abriu. Ela está sorrindo. Agora, aquela história, viu, compadre? Aquela história de compadre e compadre vai sair casamento ali, viu? Vai ou não vai? Pode ser. Pode ser. Olha o que eu já te falei. Eu conheço casos como esse aí. Não é? Aquela história de compadre e compadre vai dar casamento. Exatamente. Já está sentindo o cheiro de casamento ali, viu? Já está sentindo o cheiro de casamento ali, viu?